Olá, aqui é o Geraldo da Torque Soluções, bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu vou trazer uma dica muito legal para vocês. Vocês estão tão cansados de receber ligações da NET, tudo da hora no seu telefone fixo, ou até mesmo no seu celular? Então, eu também estava, e agora eu resolvi o meu problema. Eu vou passar a dica para vocês como é que faz isso, é muito tranquilo. Deixa eu explicar um pouquinho como é que funciona. A NET, ou qualquer outra operadora, ou qualquer outra empresa, não liga diretamente para você através de um ser humano, que pega um telefone, disca, como era antigamente. Hoje não. Hoje a tecnologia é de robôs. Os robôs têm uma lista de telefones em um banco de dados, e eles é que ligam para você. Assim que você atende, eles transferem para um humano que está em um call center, que foi contratado pela empresa. Então, o que acontece? Quando esse robô te liga, o que ele identifica? O momento que você fala, alô. Esses robôs são muito bons para identificar vozes, para identificar o conteúdo da voz, na verdade, o significado das palavras. Então, quando você diz alô, que provavelmente 99% da população fala isso quando atende um telefone, imediatamente eles identificam. Ah, ok, alguém atendeu. Então, eu transfiro para um call center, onde tem um humano lá, que então ele só fica recebendo ligações. Então, quando você recebe uma ligação dessa e fala com esse humano, e pede para ele, olha, eu não quero que me ligue mais, não adianta porque para começar o operador de call center não tem autonomia para excluir seu telefone dessa lista. Então, eu conversando com algumas pessoas, eu descobri algumas dicas que eu vou dar para vocês. Primeira coisa, para vocês validarem o que eu estou falando, faça a seguinte experiência. Quando você receber uma ligação, você provavelmente vai saber a hora que é a NET, porque eles ligam mais ou menos nos mesmos horários. E hoje em dia poucas pessoas usam telefone fixo. Na minha casa, por exemplo, eu sou a minha mãe e a NET que ligava. Agora eu sou a minha mãe. Então, o que acontece? Você vai receber a ligação. Quando você atender o telefone, faça a seguinte experiência. Não diga alô, não fale nada, não fale nada. Pega o telefone e fique aguardando um pouquinho. Você vai ver que a ligação vai cair. Ela não vai ser transferida para ninguém. Você vai lá, fica dois, três segundos, o telefone desliga. Isso é o robô. O robô não identificou nenhuma voz, então ele, beleza, passa para o próximo telefone e segue o barco. Porém, isso não tira o seu telefone da lista. Isso só joga o seu telefone para o fim da fila. E começa de novo, no outro dia, e por aí vai. Como você faz para tirar o seu telefone da lista? Uma dica bem legal. Você atende o telefone. Dá um segundo para você perceber que não é nenhuma pessoa que está dirigindo, claro, para não gerar nenhum constrangimento. E diga bem claro e pausadamente a seguinte frase. Repita umas duas ou três vezes esta frase a hora que você tem o telefone. Da mesma forma, a ligação vai cair. E o robô vai identificar essa frase e vai tirar o seu telefone da lista. Aqui funcionou. Ah, mas eu fiz isso e continuo recebendo. Ok. Por quê? As empresas não contratam apenas um call center. Elas contratam vários. E às vezes o banco de dados não é o mesmo. Isso vai demorar uma semaninha, por aí. Cada vez que você receber, você vai... De cada call center diferente, que a gente não sabe qual é. Ele vai receber essa informação e vai tirar seu banco da lista. Meu telefone, cara, parou. Parou o problema. Entendeu? Provavelmente eles vão mudar isso se esse vídeo cair na mão deles, né? Mas por enquanto é o que tem funcionado. Eu recebia cinco, seis ligações da net por dia sem parar. Gritava, falava. Ah, não me liga mais. Ixi, isso não adianta nada. Porque o próprio operador do telemarketing não tem autonomia pra isso. E aí me falaram dessa história do robô. É muito interessante esses robôs. Já tem até tecnologias sendo criadas pra que esses robôs trabalhem pra nós. Do mesmo forma. Pra você cancelar uma assinatura que é quase impossível, né? Cancelar uma assinatura de TV a cabo, de internet. E já tem empresas fazendo isso através de robôs também. Mas isso é papo pra outro vídeo, tá bom? Faça essa experiência. Primeiro, atenda e não diga nada. Vocês vão ver que a ligação vai cair. Ok? Depois, pra tirar seu telefone da lista, diga. Este número de telefone não existe. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Aproveita pra se inscrever no canal e curtir esse vídeo. E também curta o meu canal de humor aqui, ó. Tá? É uma outra segmento que eu trabalho. Poxa, mas você trabalha com informática e humor? Não sei. Mas isso é papo pra outro vídeo. Gente, muito obrigado. Até mais.